Eu adorarei ao mesmo meu amor Eu adorarei no oceano do Espírito Eu adorarei ao mesmo meu amor Espírito, Espírito E desce como um fogo Vem, come, 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 come E deixa-me de novo Espírito, Espírito E desce como um fogo Vem, come, come, come Vem, come, come Vem, come Vem, come Vem, come Vem, come Eu adorarei Eu adorarei ao mesmo Vem, come Vem, come Eu adorarei ao mesmo Vem, come Vem, come Eu adorarei ao mesmo Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que nasce como fogo Vem corrigir de morte Vem corrigir de morte E deixa vir de dor Espírito, Espírito Que nasce como fogo Vem corrigir de morte Vem corrigir de morte E deixa vir de dor Vem corrigir de morte Espírito, Espírito Ele desce como fogo Espírito, Espírito Que nasce como fogo Vem corrigir de morte 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 Vem corrigir de morte